Zumbi Tu tem quem mandar Zumbi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí The whole place, let me see that, man. Because you know, all I ask you is for loyalty. All I ask is for your loyalty. And to the end, I'll keep our integrity. My words. This is our tribe, not your tribe. To the sun. This is our tribe, not your tribe. This is our tribe, not your tribe. This is our tribe. Soulfly Drive! Soap! 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 Eu não estou jogando isso em um tempo, eu vou dedicar a todos os fãs de fãs A BOMB COCKROACHES! 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 Can't you take it? Can't you take it? The only way To get away Kill your crime Attitude I want to hear everybody, come on I want to take it I want to take it Eu gostei do que o que você está fazendo A CIDADE NO BRESPECT RESPECT Thank you very much, man We got a special jam session planned for you today Come on, Chino First commandment is upon it A CIDADE NO BRESPECT atoon 4 I'm gonna die Somebody stop now I'm gonna die We're all you children I'll die You can die Come on Tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?